Vou acionar Jaqueline Mendonça aqui no Balanço Geral. Moradores do setor universitário reclamam, sabe de quê? De uma praça abandonada. Mas parece que a Jaqueline operou um milagre aí, Jaqueline. Calma, segura essa informação aí, Lolo. Nós estamos aqui na praça da rua 244, no setor leste universitário. O pessoal está há mais de um ano pedindo para que essa praça passasse por uma roçagem, trocasse os bancos, enfim. Uma reforma legal, mas a priori, a princípio, é para fazer uma roçagem. Aí a televisão funciona assim, nosso cara telespectador, a gente não pode vir aqui e fazer uma denúncia, a gente precisa ouvir o órgão, no caso a prefeitura, a Comurg. Aí nós entramos em contato com a assessoria da Comurg, perguntando, olha, o que vocês podem fazer lá para aquela região? Aí a assessoria falou, então vai, né? Uma equipe de reportagem lá hoje, e aí sabe o que aconteceu? Solta a música do Aleluia, gente! A equipe da Comurg está aqui, já fez uma roçagem, cadê o Aleluia? O Carlos Mesquita está aqui, ele nasceu e cresceu aqui na região. O sonho dele, de consumo dele, assim, é ver essa praça ocupada, arrumadinha, bonitinha. Parece que o milagre começou a acontecer. Meu amigo, conta aí pra gente. Eu e o meu caramigo, né? Verdade, amigo? Foi até arrumado aqui, né? Você tem até ofício, né? De pedido aí. Temos. E nós amamos toda a nossa comunidade, porque nós todos nascemos e criados aqui. Todos nós somos amigos de coração, né? E a gente quer isso aqui arrumado, já tudo, olha aí, isso aqui, olha, abandono. E é só um pedacinho de nada, viu, gente? Só uma ponta de uma quadra, mas aqui já é suficiente pra bater aquele papo, pra abandonar o WhatsApp, pra fazer aquela fofoquinha básica. Isso, arrumar esses rodapé aí, ó. Meio fio. Colocar esses bancos de madeira, de... Cimento. Cimento, que foi prometido. Plantar uma graminha bonitinha. Já veio o ofício, foi prometido que vai ser cimento. A revitalização da praça, tirar aqueles matos lá, que uma vez saiu até um rapaz de lá e roubou o celular dele. Que horror. Ô, Carlos, me diz uma coisa aqui. Aqui você precisava, então, dessa reforma, já tinha um tempinho que você tá rapidinho, né? Isso, é com urgência. Nós tínhamos medo de sair na porta aqui, ó. Uma atual. Noite. Porque sentava pessoas estranhas aqui, ó. Pois é, ó. E a gente entrou em contato? E tocar cimento nisso aqui. Nada de terra mais. Chega de terra. Cimento. Não, botar um... Não pode botar cimento em tudo nada. Botar ginástica ali, aparelho de ginástica. Uma academiazinha, pensa? Isso, penso, com certeza. Que maravilha que ia ser. Nós entramos em contato com a Comurgo hoje, Carlos. E aí, vamos chegar pra cá pra nós mostrar pro povo. Aí, a Comurgo falou o seguinte, que ia mandar uma equipe aqui, né? Pra analisar o que que poderia ser feito. Já ia mandar uma equipe pra dar uma limpeza, uma coisinha pra ficar mais arrumadinha. E olha só, aí a equipe, pra ver o que que pode fazer, vai vir ainda. Se é que chegou, ainda não se apresentou pra gente. Mas Comurgo se comprometeu a mandar uma equipe pra ver o que que pode ser feito, sabia? Ah, que bom. Eu já estava sabendo, não vou mentir pra você. Porém, a gente espera o melhor. Então, ou seja, já que fez uma praça, o que que você imagina de uma praça? Florida, cimentada, arrumado todos, rodapé, os bancos gostosos pra você poder sentar, ler um livro, conversar com a senhora de idade. Tudo de bom, né? A familiaridade do setor, né? Pois é, ela dá um salvo pra esse pessoal que tá trabalhando aí, pessoal competente aí, limpando aí, trabalhando aí, fazendo esse serviço de primeira qualidade. Mas é isso aí, Olores. O Carlos vai entrar em contato com a gente pra dizer se parar nessa limpeza ou se vai fazer essa revitalização, trocar os bancos, cimentar, botar uma academia aqui ao ar livre, porque é isso que a população aqui da região da Rua 244 merece, né? Aqui dá pra muito bem a gente dar uma corridinha aqui, ó, retorna isso aqui, pegar uma barra, fazer um exercício, dar uma relaxada. Já que tá de frente na nossa casa, melhor fazer aqui do que em outro lugar. É isso aí. Agradecer esse pessoal bonito da Comur que tá aqui fazendo esse brilhante trabalho, né? Atendendo aí esse pedido da TV Record. E a gente continua acompanhando aí. Você também que se sente aí, né, na necessidade de ter uma reforma na sua região aí, liga pra gente, entra em contato com esses telefones, que o Loares passa diariamente aí, pede uma reportagem também, que o que a gente puder fazer pra resolver, a gente faz, né, Loares? O Jaqueline peça para o Carlos o seguinte, é quando o negócio ficar bom, ele mandar pra gente. Se ficar meia boca também, manda pra gente, viu? O que a gente quer é direito do cidadão, né? Nós pagamos impostos, nós queremos o quê? Ver os nossos impostos, né, de volta em forma de serviço. Tomara que não fique só na limpeza, tomara que faça alguma coisa, prante grama, outra vez faça uma calçada bacana, academia ao ar livre não é tão caro, hoje com 15 mil reais uma prefeitura monta uma academia ao ar livre. Jaqueline, então, faça o compromisso com ele. Assim que o serviço ficar pronto, ele vai comentar com a gente. Se ficou bom ou se não ficou. Se ficou bom, a gente mostra. Se não ficou, a gente continua cobrando aqui. Obrigado, Jaqueline. Obrigado, Carlos. Fica aí o compromisso do cidadão. Você também quer falar com a gente, através de foto e vídeo, né? É mais rápido pra gente manter contato com você. O nosso WhatsApp está aí na tela, 982-22-0016. Meu amigo, eu passo o dia inteiro lá no meu Instagram, quem quiser falar direto, eu só não atendo a ligação, porque senão eu não dou conta, né? Mas assim, eu falo com vocês lá no meu WhatsApp, lá no meu Instagram tem meu WhatsApp, você fala direto comigo, vamos colocar a boca no trombone. O importante é a gente se comunicar e tentar resolver os problemas da comunidade.